A lonação azul sempre no pedacinho que a galera gosta, o balanço celeste desta quinta-feira é mais do que especial, diretamente da Câmara Municipal de Betim, onde marcamos presença e onde seremos hoje homenageados pelo narrador das multidões, o vereador, o professor Wellington Ferreira. Me sinto muito honrado por essa homenagem, Pedro Lourenço, o dono da SAF, agora o novo ídolo da Nação Azul também será homenageado e representado aqui na Câmara Municipal, Roberto Gaúcho, o craque das decisões. E você tá vendo no título aí do balanço celeste, chega de pé de rato, Gaúcho aprova os novos reforços, ainda mais os nomes que continuam sendo badalados. Lembrando que a gente sempre marcando presença em nome da KTO, onde a diversão acontece. Chega de pé de rato ou não, Robertão? Boa noite, Arthur, prazer. É todo nosso, né, de tá falando com a Nação Azul aí no teu programa, voz celeste. Com certeza, né, o Cruzeiro vinha com jogadores muito limitados, né, e todas essas contratações aí eu aprovo, contratações de alto nível, né, vai fortalecer muito o Cruzeiro nesse segundo semestre, a partir do dia dez de julho. Tenho certeza que vamos fazer um grande campeonato brasileiro e uma sul-americana. Tô pensando aqui, eu não, torcedor, Matheus Henrique, Wallace, Gabigol, Michael, só nome de fera, hein? Bacana, Arthur, a gente tava acostumado, né, sete meses atrás aí, poxa, Matheus Henrique, Wallace, muita qualidade no meio, Gabigol, se o Pedro trouxer vai ser fantástico, né, Caio Jorge, o garoto argentino que chegou, ele altera, né, Cássio no gol, então o Cruzeiro vai ficar com o timaço. Muito bem, vamos pra homenagem? Vamos lá pra homenagem, agradecer a Câmara de Vereadores aqui de Betim, né, a gente fica feliz por essa homenagem. Muito bacana. É isso, hoje o papo é curto, rápido, estamos rápido no gatilho hoje. Lautaro Dias já chegou, Cássio falou à imprensa e o Cruzeiro com aquela vitória gigante que é a atuação do William, melhor lateral direito em atividade no país. Anderson também fez só uma lambança, o resto também se consagrou como um gigante na vitória sobre o Fluminense 2x0, que vem o Bahia domingo na Boa Terra, sempre juntos no pedacinho que a galera gosta.